Olha só chicolas, sabe um banco top? Um banco onde você tem juros baixos? Um banco onde você consegue crédito fácil? Um banco onde você tem as melhores tarifas? Caralho, não sei, é um AD esse vídeo aqui? Tá falando tão bem do banco, que banco é esse? Então, é o banco do PCC, é isso mesmo rapaz, as pessoas vão entender, é melhor, rapaz. Caralho. O cara aqui fala, a gente vai ver uma notícia também sobre o banco do PCC, que o PCC criou um banco digital para poder fazer as transferências deles do crime. Porra, que da hora. Isso é muito foda, o crime realmente é organizado. É, realmente é organizado, não tem como, né? Os caras falam assim, uma coisa que me pega, as vezes que eu percebo que realmente é organizado, porque eu já vi vários documentários sobre, já vi um monte de vídeo. Nossa, do que tem de vídeo bom, rapaz, é vídeo bom falando sobre história do crime, de pessoas específicas do tráfico e tal. Tem um vídeo, Mundo do Crime, porra. Esse, o canal, Mundo do Crime, esse canal é do caralho. Que é uma voz do Google até que faz, porque ele não usa a própria voz, né? Ele fala aqui a história de vários traficantes, assim, que a gente nunca tem contato, né? E quando a gente tem contato, a gente vê que isso aqui, querendo ou não, velho, faz parte da cultura do crime aqui no Brasil. Assim como a gente tem os cartéis lá do México e existem, sei lá, creeps e bloods nos Estados Unidos e coisas do jeito, a gente tem isso aqui, né, cara? Então, as vezes é interessante, tem uma série também na HBO Max, na Max, do PCC também muito bom. E, enfim, por que eu tô falando do PCC desse jeito assim? Nossa, eu tô falando que eu tenho uma certa curiosidade de saber essas paradas aqui, porque, de fato, eles são muito organizados, porque eles, pô, uma parada que eles fazem comum, né, é pagar o curso de advogado de alguém deles, assim, irmão deles, que também é do crime, pro cara se formar e virar advogado deles. Porra, da hora, né, velho? Os caras investem, tá ligado? Investem nos funcionários. Vamos lá. Vocês viram que o crime organizado tem um banco digital? É, e eles movimentaram cerca de 8 bilhões de reais. O nome do banco é 4T's Bank, um banco digital que tava oferecendo serviços de empréstimo, um banco digital que tava oferecendo serviços de empréstimo, linha de crédito, tava movimentando bem, tava cadastrando bastante gente. É, mas imagina, tu pede um cartão desse, aí clonam o teu cartão, tu vai falar com suporte, aí os caras lá, pô, e eu, e aí, qual o problema? Vai fazer o quê? Aí tu vai reclamar o quê? É, cara, e eles próprios pôr clonar, né? Exatamente isso que eu falei. Um banco digital pra emprestar dinheiro. E pro pior que seja a notícia, porque é um crime organizado, o famoso PCC, ele estava funcionando melhor que muito banco, porque eles estavam emprestando a juros menores do que os bancos normais, principalmente o Nubank. Se você comparasse os juros do Nubank com os juros dele, você via que eles tinham juros menores. Olha aí. Eles tinham uma linha de crédito, eles tinham o Mastercard internacional. É foda, é tipo assim, se tu tá usando o Nubank e tu não paga a fatura, beleza, vai ficar com o nome sujo e tal, mas se tu não paga a fatura do banco dos caras aí, os caras vão na tua casa e te dão um tiro, velho, e é foda. É, cara, aí que é complicado, né, cara? Porque é literalmente um agiota digital, né? Contra o crime organizado, tem que acabar, isso, lógico, foi um tapa na cara da economia e da justiça brasileira por permitir uma situação dessa. Eu vou começar a fazer vídeo assim, né, que tem o meu perfil secundário, né? É, eu vou começar a fazer uns vídeos assim, contando as coisas e andando. Igual tu faz no grupo, velho, às vezes tu vai lá, tu manda uns áudios enormes explicando ó, cês viram isso aí que aconteceu com o Davi Brito, não sei o quê, e começa a comentar toda a história, tipo, se tu faz esse vídeo e posta lá, é muita hora, porque é interessante, tá ligado? Caralho, falando nisso, eu acabei de tomar uma restrição no vídeo aqui que... Eita, violação de direitos aqui, eita, no vídeo do meu principal aqui, cara, peraí. O vídeo foi removido, eita, pô, deixa eu fazer um recurso aqui. É, no meu perfil principal aqui do TikTok. Ah, tá, chegando no vídeo, pô. Se você acredita que seu conteúdo foi restringido por engano, o que que eu cometi aqui? Diretrizes e comunidades, seu conteúdo vai com as outras diretrizes e comunidades, diretrizes incluem regras, padrões que se aplicam a todos, mas é um vídeo de humor, né, eu vou pedir uma nova análise, seu conteúdo vai com as outras diretrizes. Hum, vamos ver se volta. Puts, mas que merda, eu tomei restrição, nunca tinha tomado restrição nesse meu perfil pessoal aqui. Será que vai dar ruim no engajamento? Não, acho que não, acho que não, acho que é de boa. Porra, que merda, hein, velho. Mas vamos lá. Mas o crime organizado, ele já tem empresas, políticos, eles já estão impregnados na nossa... No sistema, né, velho? No nosso país. Então, eles não trabalham só com o tráfico de drogas, armas e pessoas, eles também já trabalham com o financeiro, já trabalham na área política, jurídica. Um outro nível. Eles estão em todos os lugares. Isso porque é um país que permite isso. Se não permitisse, eles não estariam aonde eles estão hoje. E não existiria um banco chamado 4T Digital do PCC. Falou e disse, cara. Tem uma matéria aqui, ó, do Tabandi, quando eles foram lá prender, rapaziada, do PCC. Do banco. Vagens, investimentos, futuro. Nas redes sociais, o Banco Digital mostra as mais variadas possibilidades financeiras para atrair clientes. Só que por trás desta empresa, a polícia descobriu um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e aplicações para facções criminosas e para o tráfico de drogas. Segundo a investigação, o Banco Digital está diretamente ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. E o que chama a atenção nessa instituição financeira é que ela nunca teve autorização do Banco Central para funcionar. Caramba. O dossiê elaborado pela Polícia Civil aponta que um homem detido junto com outras 12 pessoas no dia 6 de agosto deste ano é o operador do banco. Ele é padrasto da proprietária da instituição que tem sede em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Em 5 anos, o banco movimentou somente no CNPJ, com o endereço na Grande São Paulo, 600 milhões de reais. Caralho. Esse valor de 100 milhões foram movimentados em espécie. A polícia identificou que mais de 8 bilhões de reais foram movimentados somente neste esquema do PCC. Além da lavagem do dinheiro, do tráfico de drogas... Muito dinheiro, é um absurdo de dinheiro. O crime também financiava políticos que estão como candidatos nas eleições de 2024. A empresa foi descoberta após uma apreensão de 28 quilos de maconha e de 8 quilos de cocaína. A dona da droga era a esposa de Anderson Manzini, chefão do PCC, que está preso desde 2002. Manzini é primo do homem, apontado como articulador do grupo. A mulher seria responsável pela transmissão de ordens dos integrantes presos para os integrantes em liberdade. O Brasil Urgente teve acesso à troca de mensagens entre a mulher e o verdadeiro operador do banco. Aqui ele diz... A resposta é positiva e o primo do líder do PCC dá os nomes das cidades, Ubatuba, Mogi e Santo André. Na sequência, outras opções, Campinas e São José do Rio Preto, dois municípios importantes do interior paulista, Santo André, Mogi das Cruzes e Ubatuba são apontadas na conversa como as mais importantes. Entre os 32 investigados que estão... Os caras estão em todo lugar, até na política, tudo que caralho. O Brasil é comandado pelo PCC, será? ...criminosa, uma irmã do operador do banco que seria... Se eles quiserem, sim. Um candidato em Ubatuba, no litoral norte, a esposa dele, que registrou a candidatura em Mogi das Cruzes, mas desistiu depois que o companheiro foi preso, e um candidato ao Legislativo de Santo André. Este homem tem movimentações de aproximadamente 30 mil reais com o banco. A operação foi deflagrada no dia 6 de agosto. Policiais cumpriram ordens judiciais em endereços ligados aos investigados e empresas. carros de luxo, aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos. O inquérito ainda não foi concluído. O esquema pode ser ainda maior. Que tenso, velho. Porra, porra, cara. Cara, eu sei que é errado, velho. Mas eu acho que é impossível tu não achar isso muito foda, porque os caras fizeram um banco, movimentaram 8 bilhões. Porra, isso é muito, muito foda. É cinematográfico, né, velho? É demais, cara. Daria um puta filme, velho. Daria um puta filme. Quanto que vai ter o filme do PCC, então? Quanto que vai fazer o filme do PCC? Capaz deles mesmo fazer, tá ligado? É. Que vai ter o filme do PCC? É verdade. É verdade. E aí. Eu não conheço, eu não ligo pra notícia Mas clico no vídeo, eu não ligo pra essa porra Mas assista inteiro